É, veterano. Ele é o Jair Bala do basquete. Jair pode ser. Que tão tempo já... As nossas sinceras homenagens aí ao ídolo do América, Jair Bala, sexto maior artilheiro do clube, terceiro técnico que mais vezes dirigiu o Coelho, né? Faleceu, novidade pra ninguém. Ontem, homenagens do América, a imprensa em geral, né? Ontem eu tava até ouvindo... Dos clubes de futebol. É, dos clubes também. Ontem eu tava até ouvindo a rádio Grenal, ontem à noite, e eles estavam falando lá, parece que existe um outro Jair Bala lá no sul. E aí falando do passamento do Jair Bala e tal. Então, homenagem, obviamente, nesse momento. Estamos mostrando, inclusive, um momento de oração dos jogadores do América que tem um lugar que merece e merece um bom lugar. O Jair Bala é uma grande figura, grande figura humana. Quem principalmente conviveu, o Fael Lima, fala maravilhas, né? Que trabalhou muito tempo com o Jair Bala. Quem conviveu com o Jair Bala, fala maravilhas dele. A figura humana, era uma figura humana incrível. Então, a família do Jair Bala, nossas sinceras condolências pelo passamento do ídolo americano Jair Bala. Sentimento também aos nossos amigos da TV Alterosa, que tanto trabalharam com ele. Uma referência também. O Leopoldo. Isso, que fez a bancada tão divertida. O Gão. O Dudu trabalhou com ele lá. O Bolivar trabalhou com ele lá. Todos os meninos, toda a equipe da TV Alterosa, né? Que nesse momento deve estar sentindo bastante que perdeu um grande amigo, uma referência. Um cara que se reinventou, né? Saiu do futebol, foi treinador, foi jogador. E no meio jornalístico, né? Que ele assumiu ali a bancada da Alterosa. Foi tão bem. Então, fica aí o nosso sentimento aos familiares e aos amigos aí do Jair. Que jogou com o Pelé, né? Jair que jogou com o Pelé. Que substituiu o Pelé logo depois que fez o milésimo gol Pelé, que o Pelé sai e faz toda a festa. Quem entra no lugar do Pelé foi o Sr. Jair. E era legal ouvi-lo falando, né? Ele falava assim, eu e ele. Ele era quem? É, ele tratava o Pelé como ele. É verdade, é verdade. Agora, bom, então mais uma vez nosso respeito a toda a família aí e ao passamento do grande Jair Bala. Pessoal!